Ora meus amigos, então a todos, muito boa tarde, sejam bem vindos a mais um Bailarico, hoje estamos em direto da Ascrátia, nas Ferreiras, aqui pertinho da Albufeira, bem, bem, bem cá no Algarve. Está uma linda tarde de sol, mas está assim um bocadinho calado no frio, por isso pessoal, veem até ao baile para dançar, fiquem aí desse lado, comecem a partilhar, inscrevam-se no canal, no Facebook, no Youtube, no Instagram, através de lejinha oficial, e vamos nos divertir aqui, esta tarde. Bailarinho! Bom, meus amigos, como vocês sabem, de vez em quando eu vou até à Suíça, é verdade, mas não vou para a Suíça de Monsalvanara, tenho que levar o pão alentejano, tenho que levar a navalha, as azeitonas, os poejos, depois chego lá como o quê? Tenho que ser umas comidinhas tradicionais alentejanas, então vamos lá, venham daí e vamos todos até à Suíça, vai? Para! Para! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO TRAS A CIDADE NO BRASIL E a choriga, vou trazer ao penino, vem embora para a sozinha. Eu levo as azeiteiras, os poejos e o pão, um saco com torreiros e o meu acordeão. Eu levo as azeiteiras, os poejos e o pão, um saco com torreiros e o meu acordeão. Eu levo as azeiteiras, os poejos e o pão, um saco com torreiros e o meu acordeão. Eu levo as azeiteiras, os poejos e o pão, um saco com torreiros e o pão, um saco com torreiros e o pão, um saco com torreiros e o pão. Eu levo as azeiteiras, os poejos e o pão, um saco com torreiros 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 e o pão. Eu levo as azeiteiras, os poejos e o pão, um saco com torreiros 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 e o pão. Eu levo as azeiteiras, os poejos e o pão, um saco com torreiros 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 e o pão. Eu levo as azeiteiras, os poejos e o pão, um saco com torreiros e o pão, um saco com torreiros e o pão, um saco com torreiros e o pão. Eu sou calói, eu sou calói, montado o meu cabal, um saco com torreiros e o pão, 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 um saco com torreiros e o p É tudo dançado No meu rompinho não me falta nada Por isso mesmo não me vou de bola Atrás da porta tem-me masticada E o trator que anda a sangue na hora Eu sou feliz aqui no Eldorado Vejo as perdiças que são tão bonitas E a mentira quando eu estou lindando Vivo-se os filhos e as arras Vivo-se os filhos e as amarras Vivo-se ao mar E o mal-teiro já se foi Eu sou cowboy Eu sou cowboy Com o cabo do meu trabalho Com o máximo de dois Eu sou cowboy Eu sou cowboy Faço-lhe dias de amor Pra cantar a minha amada De uma obrigada De uma obrigada Sou fio O meu rompinho Com o leste do meu amor Eu sou cowboy O cowboy Deixar Vamos lá Almen O crespo O crespo Vem Ai Tá Tá Não sei se isso passa o que diz beijinhos Bensinhos vão sезar Diga Silva Olá Cia Como é que estás? Diga Suíça Júlio Bernardino, és o melhor O melhor, eu não sei fazer o quê Obrigado, Júlio, obrigado Oi, tudo bem Eu, Maria, de onde bonita Vivo aos lábios, vico a esse tal Esta noite vamos a andar fora Mendo-lhe a sala no quintal E o meu depanho está todo do lado Canta a vontade que não há de se tente O mundo acerta muito descançado Pois o meu canto é que chega bem É sentir as vozes e a sabada Que não deixa as vozes Eu sou calói Eu sou calói Com o cabelo que eu falo Com a sabanho foi Eu sou calói Eu sou calói Faço cantinhas de boi Pra cantar minha amada E na casa E na casa Eu sou firme o meu ruminho Com o leite do ar Eu sou calói Com o cabelo que eu falo Eu sou calói Com o cabelo que eu falo 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 Eu sou calói Com o cabelo que eu falo 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 Obrigado. Obrigado. Sou um cowboy, um cowboy, porém, não imagino poder, 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 não imagino da Seara, a batada vem com o topo e a partente com uma espiga de um café de churadeira e um árbitro de amareira e faça os dias contente. Tenho uma barca, uma oveira e um morreiro só te não tenho medo em notas estreguladas e te a nunca o que é a minha companhia quando eu não indica e não gosta de fazer nada. Eu quero ver porquê? Sou um cowboy e um cowboy porém não imagino tudo aquilo que eu passei tenho um chapéu e uma esfora radiada que eu vou entregar e uma mola desventada. Eu quero ver porquê? Uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh Se eu tenho o rei, eu vou buscar água ao poço Ao seguir ao alombo, se tem o pé de mim na sesta Eu cá no monte de ano, sempre ocupado De trabalho com o marado, a pôr-lhe-guia e uma polícia E o trabalho com o pão-lhe-guia e tem Pôr-lhe-guia lá no palheiro, a pôr-lhe-guia e uma polícia Porra Uh, 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 uhon Lai, 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 lai Uh, 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 uh Lai, 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 lai Sou um calor e o calor coronco Não em batido tudo, eu vi o que eu passei Tenho o chapéu, ditas fora pra viar Um revólver em Carvalho, uma boa vez em dar Um revólver em Carvalho, uma boa vez em dar A minha arma nunca para e tenho um tiro certeiro Serta noite ouvi o meu baladar E o tiro para o ar e parti o cadeiro Vivo no outro e eu sou um homem de sorte Não tenho medo da morte e pra tu dá uma cura E lá em casa não quero um chique de ruir As bruxas fogem de mim sem fazer-me a vencedora Sou um cowboy e um cowboy fora de lei Não imagina tudo aquilo que eu passei Tenho o chapéu, ditas fora pra viar Um revólver em Carvalho, uma boa vez em dar Eu sou um cowboy e um cowboy fora de lei Não imagina tudo aquilo que eu passei Tenho o chapéu, ditas fora pra viar Por um cowboy em Carvalho, uma boa vez em dar Uma boa vez em Carvalho, 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 uma boa vez em Car Oh, 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 baila, baila, baila Quero ouvir o quê? Oh, 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 baila, baila Oh, 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 baila, baila Uuuuh, 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 ai, 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 ai Tchau, tchau, tchau. Qual é o seu nome? Ok, uma bonita, parabéns! Bravo, bravo! Vamos lá ver quem é que está por aqui. Cartiletão, sempre animado, claro, tem de ser. Ana Maria Oliveira, bravo! Temos aqui... Ju Bernardinho diz que estás charmoso. Obrigado. Muito obrigado. Mamia Costa diz, boa tarde, Larginha. Vá a baila? Vá a baila, é isso mesmo. Arlinda Diogo diz, e um cowboy alentejano? Ou esse chaplique, claro. Então isto é um chapéu mesmo, alentejano. Por acaso a água está um bocadinho murcha. Tem que ver se entretava. Vamos a isso! O bairro vale, o rio sol da noite inteira. Começa cedo e não tem mais. O bairro vale acabar. Giro dançando só pelo prazer da dança. E ouro só pelo prazer se avançar. O bairro vale, o bairro vale, o bairro vale. Se não me engano não me engano, Quanto me engano não me engano a pensar. Ai, 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 ai A madrugada me passou a volta mais Ai, 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 ai A madrugada me passou a volta mais Tudo certo, agora! Mas hai compados sobre o salão inteiro Mas altinho quase não sai do lugar E está no baile, alguém pergunta, lhes responda E o baile é bom, mas também bom é pra mudar Já está no rio, está no rosto desta gente Esquece-te o mundo e não vê o único a passar E na madrugada o santo nele toca forte O baile é cheio e o povo começa a cantar Ai, 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 ai A madrugada o santo não volta mais a dar Ai, 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 ai A madrugada o santo não volta mais Não liga, está aqui uma senhora com super emergência Chame-me a Pobineme que ela está com emergência Ai, Jesus Cristo Boa! 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 Obrigado. Vamos! Vamos! Tudo divertido! Avalho! Beijinhos para Paris! And Live! Aos ir a leitão, beijinhos! Para a Suíça! Minha cidade é tudo bem-te para mim Mas com o setor que me tirou esse meu sonho Pois fui para ir por alguém que me tocou Te diria, estou perdido e nada de dano O que fizeste pensaste e não cumpriste Algo a dizer por amor até choravas Mas afinal doei o que tu querias e só me em dias e com o outro me encanavas O que é só? Traidora! Já não te lhe senti Traidora! Por viver de mim Traidora! Tu vais ter para outro que é meu Traidora! Já não te quero ver Traidora! Traidora! Podes ter contra toda 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 Mas não vai deixar de ser Traidora! Traidora! Vai! Ta! Vai, ta! Ta! Traidora! O que é isso que eu fiz? 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 O que é isso? 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 Música 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 Há algum tempo já vivi, com a vida aprendi, com a vida aprendi a viver. E com desgraça conheço, e vejo que não mereço estar em tudo a se perder. Música Me haestro un au, de trino no meu coração, carne e tal, chance. Música 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 Pois nada posso dar O ventre do meu coração Eu não tenho paixão Pois nada nem vou perder E o brilho de estar Se o meu filho sem nada Mas vou deixar de sofrer O ventre do meu coração Eu não tenho paixão Pois nada nem vou perder E o brilho de estar Eu não tenho paixão Pois nada nem vou deixar de sofrer Eu não tenho paixão 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 Amém. Se toca realmente em direto, não é verdade? E então, o que temos aqui? Cátima então! Só um filhação... Para tantas, como vais fazer? Pois... Isso no coração não dá para todos. É verdade, dá para todo o pessoal que está aqui na direto. Sejam todos muito bem vindos e inscrevam-se no canal do Youtube, no Instagram, também aqui no Facebook. Há muita gente que comenta aos vídeos mas que não deixam o seu gosto. Podem deixar o gosto, não faz mal nenhum, está bem? Só faz é bem, pode ser. E temos aqui alguém que não está a ver do Brasil. Um abraço para o Brasil. Há muita gente sempre a partilhar no Brasil. Isso é respeitável. E a Tia Rosa Jesus diz És o maior subim, não sou não. Sou grande, mas não sou grande coisa. Música O que tem? A CIDADE NO BRASIL 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 O meu brilho, o meu amor O meu brilho, o meu brilho, o meu brilho Um abraço, até o próximo vídeo e já de seguida liguem-se aí aos próximos vídeos que aí vem Não se esqueçam de subscrever o canal aqui no Youtube, no Facebook e no Instagram através de Laginha Oficial